Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, muito obrigado a todo mundo que tá chegando no canal agora, tá? Nós estamos com 33 inscritos, espero chegar nos 100 inscritos ainda esse mês, então assim, ajuda a gente, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente bastante, e eu quero ver de vocês, se vocês se lembram do que nós vamos falar no vídeo de hoje, beleza? Seguinte, como vocês gostaram que a gente mostrou algumas coleções de CDs, hoje nós vamos voltar 10 anos atrás com o surgimento da banda, né, Pop Emo, Pop Rock, Pop Rock, enfim, como vocês quiserem chamar, Restart. Vocês lembram dessa banda? Isso há, sei lá, 10, 12, 13 anos atrás, a banda Restart entrava, né, no cenário musical, composto por quatro integrantes, Pelu, Pelanza, Koba e Thomas, né, fizeram muito sucesso, fizeram a cara da molecada, é, criaram tendências, criaram moda, a galera tava, é, como que eu posso dizer, vestindo, né, as roupas, imitando os cortes de cabelo, acessórios como óculos, sapatos, enfim, foi realmente um grande fenômeno a banda Restart. Restart. E, aqui no QG, nós temos alguns CDs da banda, e eu vou mostrar esses CDs pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos mostrar o primeiro álbum, eu acho, se eu não me engano, esse álbum foi o álbum de estreia deles, isso em 2009 e 2010, época que as bandas, né, coloridas, assim, como assim, eram taxadas, surgiram no mercado brasileiro, e aí surgiu também a banda Restart, que na época era fenômeno em televisão, revistas, tava na boca da molecada, enfim, esse aqui foi o primeiro álbum deles, tá, introduzindo com músicas como Vou Cantar, Recomeçar e Amanhecer no Teu Olhar. Quem aí não se lembra, né, dessas, dessas músicas? Eles eram produzidos pelo Radar Records, tá, e iniciaram aí entre 2009 e 2010, lançando, né, esse primeiro álbum aqui, nós temos aqui uma imagem da banda, aqui nós não temos muitas coisas não, deixa eu mostrar pra vocês, né, melhor, o encarte desse primeiro disco deles. Gente, Restart foi, assim, sem sombra de dúvidas, um fenômeno nacional. Como eu falei pra vocês, a molecada dessa geração tava muito naquela vibe do pop rock, né, o pop, o rock emo. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer outros CDs que nós temos aqui no QG, né, nós temos uma banda concorrente do Restart, que foi a banda Cine, era mais ou menos nessa mesma pegada, inclusive, gente, eu fui no show, tá, eu fui tanto no show do Restart como da banda Cine, não vou negar pra vocês, tá, então, assim, foi realmente um fenômeno. Então esse aqui foi o primeiro álbum da banda Restart. Depois do álbum inicial, eles trouxeram o Geração Z, e aí nesse álbum aqui eles tinham uma pegada um pouco mais adolescente, né, mais jovem, aliás, e aí nós tivemos o Geração Z, com músicas como Menina Estranha, Vai e Volta, Matemática, e a Icônica Minha Estrela. Acho que travou aqui a câmera, mas já voltou. Então esse aqui foi o álbum, tá, é, Geração Z. Tem um pedacinho de quebrado, mas é porque, galera, fazem 12, 13 anos que eu tenho esses CDs guardados, então, é óbvio que eles não estariam, né, inteiro, Estão mostrando aqui pra vocês Esse é o encarte Pelanza Pelu O mini Pôster, né, da banda O Koba Que hoje, se eu não me engano, ele é produtor musical E o Thomas O Thomas, galera, se eu não me engano, ele continua sendo baterista, tá, ele era baterista da Restart Mas de todos eles, Mas de todos eles, o Thomas é o que menos se ouve falar na mídia, né, O Pelu, o Pelanza e o Koba ainda são, São, é, figuras, né, aí da mídia. Então, esse daqui foi o álbum Geração Z Como eu falei pra vocês, um álbum mais voltado pros adolescentes, pros jovens E depois, galera, desse álbum, eles trouxeram o Restart By Day E aí, esse By Day aqui foi, enfim, um projeto que eles trouxeram, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui Mas em 2011 e 2012 E aí eles lançaram também Restart, galera, foi uma banda assim, eles duraram muito pouco, tá, mas a cada ano eles lançavam CDs e DVDs Então, assim, foi meteora, explosão deles mesmo Continuavam na Radar Records Então tá aqui Esse é o Restart By Day É, nesse álbum, ele já tava numa pegada um pouquinho mais eletrônica, sabe, tipo, tinha umas baladinhas mais voltado pro eletrônico mesmo O figurino deles, né, icônico É, nessa época permanecia o colorido, o emo colorido Eu acho que O que moldou, né, o Restart foi realmente o figurino deles Foi algo que Virou, gente, explosão, assim Tipo, eu lembro que Na minha cidade, quando chegaram as calças coloridas Encerrou, tipo, esgotou em questão de um dia A cidade inteira, em todas as lojas, venderam igual água, assim, tipo, o tamanho era a influência, né, da banda na molecada Então, assim, foi algo meteórico mesmo, assim, não tem nem como expressar Então, esse daqui foi o álbum Restart By Day Depois nós tivemos o Restart Happy Rock Sunday E aí eles lançaram, né, as músicas do By Day E lançaram uma turnê Um show de turnê Esse álbum em específico Ele tem um DVD Eles gravaram um DVD Ao devir São Paulo Mas o DVD eu não sei o que aconteceu Eu procurei nas minhas coisas Eu não consegui encontrar E automaticamente eu também não consigo lembrar, gente Eu não sei se eu tenho esse DVD Ou se eu não tenho E, enfim, foi um surto da minha cabeça Achar que eu tinha o DVD também Mas eu me lembro de ter O Restart Rock Sunday Happy Rock Sunday, né Então, nós tivemos nesse álbum músicas como Recomeçar, Vou Cantar Happy Rock Sunday, O Meu Melhor Como Tem Que Ser Ao Teu Lado Levo Comigo Foi mais um tributo, né Eles fizeram uma seleção mesmo das músicas mais famosas da Restart E lançaram o Happy Rock Sunday Estou mostrando aqui pra vocês O Quarteto Deixa eu pegar aqui agora O Folhetim Então tá aqui Restart Happy Rock Sunday Ao Vivo Em São Paulo Galera Nesse show aqui já foram os últimos shows, tá Da Boda Restart Não ia demorar muito pra que eles Saíssem do cenário Pop Musical Mas eles lançaram Esse Essa turnê, né Especial Então assim Esses são os álbuns que eu tenho Se você é fã E lembra de algum outro Deixa aqui embaixo nos comentários Mas é porque quando o Restart realmente Estava no auge Eu já não curtia muito Comprar CDs físicos, né Eu ouvia mais pela internet mesmo Então eu não sei se Além desses quatro álbuns Eles lançaram Algum outro Mas Esses são os principais Até onde eu sei Esses são os álbuns principais Da Restart Certinho? Volto a falar pra vocês Eu tenho também Alguns álbuns da banda Cine Que foi uma banda Que é mais ou menos Nesse sentido aqui Nessa pegada Do que foi o Restart Tá Se vocês quiserem Deixem aqui embaixo nos comentários Que eu posso trazer pra vocês também Não se esqueça de seguir O nosso Instagram É o ArrobaQGdoBOficial E é isso aí Se inscreva no canal, gente Por favor Vamos chegar a 100 inscritos Ainda esse mês Beleza? Um forte abraço Um bom domingo Uma ótima semana E até o próximo vídeo Valeu! Tchau